Antes de ler o texto, eu queria tecer alguns comentários Antes de fazer a exposição do texto O que nós percebemos no livro de Ruth, você que tem acompanhado até aqui A exposição, a leitura do primeiro capítulo O que a gente pode perceber e depreender do texto É que a soberania de Deus pode fazer com que pessoas Desçam, vão, visitem o vale do sofrimento Às vezes a gente não vê, a gente não compreende Essas mãos invisíveis que estão trabalhando E às vezes Deus nos leva e permite com que a gente vá Para determinados caminhos E a gente experimenta o sofrimento Mas ao mesmo tempo que a mão de Deus Faz com que a gente vá numa determinada direção Ou permita com que a gente vá numa determinada direção Ao mesmo tempo, a soberania de Deus Deus também pode, de uma hora para outra Mudar a sorte de um homem Nós vemos isso em várias histórias Você deve se lembrar da história de José De como que a soberania estava conduzindo a vida de José De como que os seus irmãos, mesmo diante do ódio, da inveja Deus pegou tudo aquilo soberanamente E de um modo providencial E aquele homem experimenta a injustiça O sofrimento, ele chora Ele é lançado numa cisterna Mas depois nós vemos que Deus pega tudo aquilo E acaba guindando aquele homem Colocando ele no pódio da glória, da celebração Fazendo dele um homem importante E sendo ele um tipo do Senhor Jesus Eu penso que Ruth faz esse casamento Nesse movimento de que pessoas sofrem E que Deus não perde o controle E ao mesmo tempo, do dia para a noite Deus transforma tudo Deus reveste a tragédia Em algo tão glorioso Tão consolador para gerar esperança No meu e no seu coração Agora nós percebemos ainda Nesse texto, um segundo comentário É que as consequências das nossas escolhas Elas perduram por muito tempo Por muito tempo As consequências das nossas escolhas Das nossas decisões Perduram para meses, anos Porém isso não significa que é o fim Talvez você veio aqui nessa noite E você tem carregado algumas marcas Das escolhas lá do passado De anos, de décadas Mas isso não significa que é o fim Deus tem sempre uma outra página Na qual ele está escrevendo a história Às vezes nós Nós temos que viver E às vezes nós convivemos Boa parte da nossa vida Com essas marcas das consequências Eu tenho as minhas Você tem as suas Alguns mais Alguns mais Outros menos Mas isso não importa O que importa É que há sempre uma oportunidade Para recomeçar Deus sempre coloca diante de nós Mesmo naquilo que aparentemente É uma tragédia É o fim Não tem solução Deus coloca uma oportunidade Para a gente recomeçar a vida Refazer o caminho Dar um passo em direção Ao projeto de Deus E para isso, irmãos É impressionante Como nós temos percebido Nesse livro Que uma década De sofrimento Pode ser mudada Por um instante Dez anos de sofrimento Dez anos Enfrentando crise Fome Dez anos Experimentando a A dor do luto A mulher que perde o marido A mulher que perde os filhos Que sepulta os filhos Nos campos de Moab E de repente Num piscar de olhos Deus transforma tudo Eu não sei quanto a você Mas isso Isso gera uma expectativa No meu coração Uma esperança E não nas circunstâncias Mas num Deus Que é atuante Num Deus que é vivo Num Deus que opera Na história Dos homens Quem sabe Quem conheceu Quem está acompanhando A história de Noemi O seu drama Desde Moab Ou desde a sua saída De Belém Indo para Moab Talvez as pessoas Duvidassem De uma reviravolta Da sua vida Talvez algumas pessoas Que acompanharam Em loco Dissessem Não tem jeito Essa mulher aí Vai definhar E ela vai morrer Mas de repente Noemi Ressurge Como uma ave Fênix Gloriosa Por conta Da bondade E da provisão De Deus Do Senhor Nosso Deus E vejam só O versículo 1 Do capítulo 1 Está falando de fome E a circunstância Faz eles se movimentarem O versículo 6 Ela recebe a informação Que Deus Lembrou-se do seu povo E visitou o seu povo Dando-lhe pão E quando ela chega em Belém Versículo 22 Chegaram a Belém No princípio Da cega Da cevada Uma tragédia De 10 anos Aproximadamente Talvez um pouquinho mais É mudado De uma hora Para outra Quem saiu De Belém Por conta da fome Por conta da crise Agora volta E a casa do pão Tem pão Porque o dono do pão Quem providencia o trigo Agora tem O pão Para saciar A fome Do seu povo O texto Termina Portanto O capítulo De número 1 Mostrando A intervenção divina Dando essa guinada Na história Mudando Alterando as circunstâncias Fica claro Para mim fica claro Eu penso que fica claro Para você também Que aquilo que Deus Está para fazer Ou aquilo que Deus Há de fazer O homem não pode fazer O homem não pode Projetar chuva O homem não pode fazer Com que as nuvens Fiquem carregadas O homem não pode fazer Com que as chuvas Venham no tempo oportuno Regue o solo E faça com que As plantas As lavouras Produzam Sabe por que? Milagre É a especialidade De Deus Você que veio aqui Nessa noite Talvez esteja experimentando Um momento difícil Eu quero te dizer Que milagre É a especialidade De Deus Faz parte Da natureza De Deus Fazer milagre Ele não está Obrigado a fazê-lo Mas tantas vezes Bondosamente Resolve fazer Talvez você Vê aqui E a sua vida Está um caco Você está Sem esperança Abatido E essa noite Pode ser uma noite Na qual Deus te visite E mude a sua sorte Agora É preciso Que o homem faça O que Deus não vai fazer E isso nos leva Ao capítulo 2 O que Deus pode fazer E nós não podemos fazer Deus fará Mas o que você tem que fazer Deus não fará por você Você tem que fazer O capítulo 2 diz assim Tinha Noemi Um parente De seu marido Um parente Do seu marido Senhor de muitos bens Você pode repetir? Senhor De muitos bens Da família De Elimelec O qual se chamava Boaz Crianças Como é que era o nome Do homem? Boaz Guarde aí crianças O nome do homem Era Boaz Rute Amoabita Disse a Noemi Deixa-me ir ao campo E apanharei espigas Atrás daquele Que me favorecer Ela lhe disse Vai Vai minha filha Ela se foi E chegou ao campo E apanhava após Os cegadores Por casualidade Entrou na parte Que pertencia a quem? A Boaz Ele é um homem De muitos De muitos bens O qual era Da família De Elimelec Eis que Boaz Veio de Belém E disse aos cegadores O Senhor Seja convosco Responderam eles O Senhor Te abençoe Depois perguntou Boaz Ao servo Encarregado Dos cegadores De quem é esta moça? Respondeu-lhe O servo Esta é a moça Moabita Que veio com Noemi Da terra de Moabe Disse-me Ela Deixa-me rebuscar Espigas E ajuntá-las Entre as gavelas Após os cegadores Assim Ela veio Desde pela manhã Até agora Está aqui Menos um pouco Que esteve Na choça Diz a palavra Do Senhor Nosso Deus Eu quero repartir Com você Nesta noite Sobre as bênçãos Do recomeço As bênçãos Do recomeço Mas antes Eu quero orar Uma vez mais Senhor Deus Está aqui O texto santo Senhor Ele é de uma De uma beleza De um encanto E o meu temor É que É que eu Ofusque o texto Então permita Pai Com que eu Seja Mantido Escondido Por detrás Da cruz De Cristo Para que a glória Dele Sobressaia E gere Alegria Entusiasmo Temor Fé E esperança No coração Da noiva Que o Espírito Santo Espírito da palavra Da verdade Atue No nosso coração Em o nome Do Senhor Jesus Amém As bênçãos Do recomeço Vejam só que O escritor Do livro De Ruth Ele tem Uma capacidade Uma peculiaridade Para escrever Para registrar Esses fatos De uma maneira De uma maneira Linda Parece Embora seja Uma narrativa Mas até parece Uma poesia Um negócio Que envolve a gente A gente fica encantado Com essa leitura Desse texto E ele aqui Ele apresenta Um novo cenário Completamente diferente Daquilo que nós conhecemos E vimos No capítulo De número primeiro E ele apresenta Nesse novo cenário Um personagem central A partir desse capítulo Esse personagem Boaz É um personagem central Ele é um tipo De Cristo Ele recebe A partir desse Desse capítulo Até o final Do capítulo 4 Sempre essa expressão Resgatador Um resgatador Ele é um tipo Do Senhor Jesus E logo de cara O escritor Na introdução Versículo 1 Serve de introdução Para ele desenvolver A narrativa Ele já oferece Valiosas Informações Sobre a pessoa De Boaz Ele já situa Os seus leitores As pessoas Que estavam Precisando De experimentar A bondade De Deus Dentro de um cenário Difícil Ele já coloca Nesse cenário Esse personagem Para mostrar Que é a partir dele Que as coisas serão Construídas A providência De Deus A soberania De Deus Pega esse personagem E vai Como que Cozendo os retalhos Da história De Noemi De Ruth De mulheres Que estão abatidas Machucadas Pela vida E quem é Boaz? E quem é Boaz? E qual é o papel De Boaz? Boaz, irmãos Meninas Ô meninas Esse Boaz É um partidão O cara Era um partidão Por quê? O cara É rico O cara É rico O cara É piedoso O cara É generoso O cara É um cavalheiro E o cara É muito crente É tudo Que uma menina Crente Quer encontrar No homem É muito difícil Reunir Todos esses Predicados Às vezes Ele é muito Crente Piedoso Mas ele As orelhas Do bicho É escabanada Às vezes Ele não é chegada Beleza Né Às vezes E veja só O cara É um solteirão O cara É um solteirão O cara É fazendeiro O cara Tem tudo Diz o texto Senhor De muitos De muitos Bens E eu penso Que o texto A ideia Aparece Somente No hebraico A ideia Quando fala Que Que tinha um homem Que tinha uma pessoa Ali Que era Parente De Elimeleque Senhor De muitos Bens A ideia Aqui É de força Que ele era um homem Forte e corajoso Para fazer um contraste Inclusive Com o falecido De Ruth Ele é forte Ele é corajoso É destemido Mas mais do que isso Ele era crente Muito crente Agora veja só Você Meninas As meninas solteiras Talvez você não consiga encontrar tudo isso Em um rapaz na igreja Mas uma coisa Você não pode deixar de fazer a leitura Precisa ser crente Precisa ser muito crente Irmãos Olha só Vejam Este homem Quando ele sai de Belém E vai a sua fazenda Acompanhar A colheta Veja aí o que o texto diz Como ele chega Como é que ele trata Os seus empregados O Senhor Seja convosco Você já pensou Pessoal que trabalha No setor privado Chegando de manhã O fazendeiro O patrão E fugiu aqui o nome O chefe Chegando e falando assim Paz seja convosco Meus companheiros E de repente A galera crente também Fala assim Que o Senhor te abençoe Patrão Você já pensou que coisa Faça ideia Como é que Você já conseguiu imaginar Como é que era Esse ambiente de trabalho A fazenda desse cara Como é que a mão de Deus Estava ali abençoando Conduzindo A fala desse cara Revela O que é o coração dele E isso vai servir Inclusive Para mostrar O trato que ele vai dar Para Ruth Ele é muito crente Ele é muito crente Ele ama o Senhor Ele leva a sério A lei do Senhor E ele vai sempre além Do que aquilo Que a lei exige A generosidade Esse aspecto E esse trato amável Faz parte do ser Desse homem A graça de Deus É com ele E é assim que ele se dirige Aos seus Aos seus empregados Agora veja só Nós vamos Trabalhar aqui Sobre essa ideia Desse tema As bênçãos do recomeço Em duas partes A primeira é As bênçãos do recomeço Contempla o trabalho As crianças que gostam De anotar o nosso tema É as bênçãos do recomeço E o nosso primeiro ponto É as bênçãos do recomeço Contempla o trabalho Vejam vocês Que o versículo De número 2 Diz assim Rute A moabita Disse a Noemi Deixa-me ir ao campo E apanharei espigas Atrás daquele Que me Mou favorecer E ela lhe disse Vai minha filha Ela se foi Chegou ao campo E apanhava Após os cegadores Por casualidade Entrou na parte Que pertencia A Boaz O qual era Da família De Elimelec Diz a palavra de Deus E o versículo 7 Os cegadores E o chefe dos cegadores Vão dizer Que ela estava ali Desde cedo A rebuscar Catando espigas E só parou Só deu uma tréguazinha Para descansar Veja só Faz tempo Faz tempo Que Noemi Tinha saído de Belém Nós vimos isso Mais ou menos Dez anos Talvez um pouco Mais de dez anos E a volta Não foi uma volta fácil Foi uma volta difícil Mais necessária Tinha que voltar A Boa Notícia Chegou lá E a Boa Notícia Gera esse combustível Essa energia Para voltar E quando elas voltam Eu quero crer Não há esse registro Que o casebre Que foi deixado Por Elimelec A casa deles Ainda estava habitável Elas voltam E a casa está lá Está reservada lá Aquilo pertence a elas E assim que ela chega Ela faz uma boa faxina Vamos limpar Vamos remover A teia de aranha Vamos limpar essa casa Remover a poeira Faz muito tempo Que ninguém habita nessa casa E elas fazem Mas o que que nota na casa? O que que está faltando na casa? Está faltando Comida nas prateleiras Elas voltam por conta De uma notícia Uma boa notícia Deus agiu Tem pão Está tendo colheita Elas voltam nesse período Mas a dispensa Continua vazia Então limpa a casa E olha Não tenho o que comer Não tenho o que comer E daí o que essa Essa viúva Essa viúva jovem Faz Por generosidade Para cuidar Da sua Da sua senhora Porque Noemi Não tem pique Para sair de dentro de casa Noemi não tem pique Para sair Ela quer o escuro Ela quer ficar trancada Ela está deprimida Essa mulher não tem Forças para lutar Ela fez Ela caminhou De Moab Até Belém Movida pela graça de Deus Mas ela não tem Essa energia Para ir para o fronte Ela já é idosa E o que é que Ruth faz Como parte da sua generosidade Da ação Da graça Que transforma O coração de uma pessoa E que gera fé No coração de uma pessoa Ela então Toma iniciativa Não dá para ficarmos aqui Na casa do pão Sem fazer nada O que nós não podíamos fazer Deus fez Mas agora A gente tem que fazer Alguma coisa E quem é que tem Condição física Quem é que tem Condição emocional De fazer Ruth tem E daí nós vemos Que o trabalho O trabalho faz parte Daquilo que Deus Tem para operar Na vida das pessoas Tem gente Que quer experimentar O milagre de Deus Mas são pessoas Que dormem tarde Acordam tarde Que não se dedicam Quer passar no concurso Mas não estuda Não vai atrás De um cursinho Não fica perto De gente que tem conhecimento Para cooperar com elas E elas acham Que a bênção de Deus Vem assim Deus faz o que você Não pode fazer Aquilo que você Não tem competência Para fazer Você não tem força Para fazer Não está na esfera Da sua atuação Deus faz Deus diz Deixa comigo Que isso eu faço Entretanto A responsabilidade Contempla o trabalho E essa mulher Portanto Vê que a bênção De Deus Vem por meio Do trabalho Do levantar cedo Do empreender Uma ação E ela então Diz para sua sogra Aliás Ela faz um pedido Que nobreza Dessa mulher Que nobreza Dessa mulher Elas estão precisando De auxílio Mas ela chega Para sua senhora Ou para sua Para sua sogra E diz Deixa-me ir ao campo Que nobreza Que atitude Maravilhosa Dessa mulher E a sua sogra Então Autoriza Que ela vá Ao campo Fazer aquilo Que tinha que fazer E agora Com que base No que ela Está fazendo Esse pedido Isso é muito interessante Essa mulher Já tem conhecimento Como é que funciona As leis De Deus Em Israel Ela tem conhecimento Da lei Que assegura O direito Do pobre Da viúva Do estrangeiro De fazer Esse tipo De trabalho De ir atrás De alguém Que está Fazendo a colheta Catando nos cantos Da lavoura E aquelas espigas Que caíam Ou aqueles restolhos Que ficavam no pé Isso estava autorizado E assegurado Pela lei Que está em Levítico Capítulo 19 Versículo 9 e 10 E ela atende O tripé da lei Qual seja Ela é viúva Ela é pobre Ela é estrangeira Então ela tem conhecimento Ela se inteirou Da cultura Das leis divinas E por conta disso Ela diz Posso ir Catar espigas Respigar Eu posso procurar Ir a um campo E aí A benção do recomeço Envolve trabalho Talvez As coisas não tem dado certo Para você até agora E você está na fase Virando a página Para recomeçar Só que você Não vai avançar Você não vai efetuar Conquista Com os braços cruzados Com os braços cruzados Não espere Com que os céus se abram E as bênçãos Vêm assim para você Deus já fez para você Já colocou diante de você A lavoura Está frutificando Agora você tem que ir lá E colher Tem que levantar cedo Tem que ter atitude Tem que ter ação E essa mulher Entende isso Ela empreende Portanto Uma iniciativa Que é justa Que é nobre Que envolve responsabilidade Deus na sua soberania Vai fazendo Vai abrindo o caminho Colocando o caminho sólido Mas o ser humano Tem uma responsabilidade Nisso E nós precisamos Fazer a conciliação Bíblica Da soberania Com a responsabilidade Nem sempre é fácil Mas é assim que funciona É assim Que Deus ensina Em sua palavra Então Ruth Ela não ficou À espera do milagre O milagre Já havia acontecido Deus já tinha Lembrado do povo Deus já tinha Feito com que a lavoura Frutificasse E produzisse Então ela já está De certo modo Experimentando o milagre Ela já estava Nesse processo Da bênção de Deus Sobre a sua vida E sabe quando Iniciou isso? Desde quando Ela tomou a decisão lá Pela fé O seu Deus Será o meu Deus O seu povo Será o meu povo Ali o milagre Já está acontecendo O milagre De uma nova perspectiva Um milagre De estar Buscando auxílio Debaixo Da provisão E das asas Do Senhor Nosso Deus Conforme o texto Vai dizer Mais adiante Agora irmãos Na maioria das vezes Você e eu Nós não enxergamos De imediato O que Deus está realizando Às vezes parece Tudo muito confuso Muito obscuro Meio que O sofrimento parece Que tem uma capacidade De ofuscar Nossa capacidade De ver o caminho Das coisas Que estão acontecendo E como que Deus Está operando Mas saibam Acreditem Existem As duas mãos Poderosas Invisíveis de Deus A mão da soberania E a mão da providências Que estão atuando Em favor Do povo da aliança Você pode até Não perceber Não ver com precisão Nem apalpar Num determinado momento Mas Deus Está atuando De forma ativa E eficaz Para fazer bem Ao seu povo E aqui Dentro da ótica Humana Talvez Fosse apenas Uma atuação Que envolvia O trabalho Alguma coisa Que envolve A casualidade Mas não é verdade É a providência De Deus Até esse Start Esse despertamento Para chegar para a sogra E falar assim Olha Eu preciso ir trabalhar Tem a ver com a providência De Deus Secreta Dispondo O coração das pessoas Para que elas façam Alguma coisa Que vai coadunar Com a vontade de Deus Já estabelecida E essa mulher Já está Caminhando nessa direção Já está experimentando isso Então A gente A gente faz Uma Uma volta E a gente vê que A bênção do recomeço Tem início lá com a fé Mas nesse texto O trabalho É o segundo passo Da bênção do recomeço A bênção do recomeço Envolve trabalho Se você quer experimentar Coisas de Deus Você precisa orar E você precisa Trabalhar Você precisa se preparar Precisa se preparar Precisa ter disposição Precisa olhar Para as coisas Como um grande desafio De Deus Mas também Como uma grande Oportunidade de Deus Em que Deus Vai nos colocando Nesse caminho Para trilharmos Então a primeira bênção É a bênção Que envolve o trabalho Ela contempla o trabalho Agora a bênção do recomeço Em segundo lugar A bênção do recomeço Faz do ordinário Algo extraordinário Algo extraordinário Eu vou repetir Vou repetir A bênção do recomeço Faz do ordinário Algo extraordinário E a gente vai ver isso Nas linhas desse texto Se a gente olha Se a gente olha Para campo Fazenda Asegurado Ela está assegurada Pela lei É direito dela Fazer aquilo Então se a gente olha Para o dia Que ela decide Sair Poderia ter sido Um dia antes Poderia ser um dia depois Mas foi nesse dia Foi nesse dia Então dia Dia é uma coisa Meio comum Não é não? Para a gente A gente começa a olhar O dia como um negócio comum Hoje é domingo Dia do Senhor A gente está aqui Estivemos aqui de manhã Estamos aqui agora à noite Daqui a pouco a gente termina Alguns saem para lanchar Alguns levam os filhos Para colocar para dormir Amanhã é dia de retomar A batalha com os filhos Acordar os filhos Dar banho nos filhos Aprontar os filhos Para os filhos Irem para a escola Então é meio que comum Você começa a olhar Para o dia Um dia comum Né? E para aquela fazenda Para aqueles campos Também é meio que comum Faz parte A lei é segura Então estou indo E naquela hora E naquela hora Também tem a ver Com Ah é comum Ela poderia ir Depois do mesmo dia Mas ela vai cedo Ela vai cedo E encontrar A pessoa ali O dono da fazenda Talvez também Ela pudesse achar Ah é comum O dono da fazenda Né? Não tem o ditado Quem engorda o boi É o dono do gado Não tem um negócio assim? Viviane Herriga Ela fala Pastor O senhor sempre troca Os ditados populares Ainda bem que vocês conhecem Não parece tudo Tudo ordinário Tudo comum Dia Hora Fazenda Esse movimento Você olha assim E você fala Isso é muito comum Esse negócio aí gente Está muito Isso é muito palpável É assim mesmo É desse jeito mesmo O que tem? O que tem O que tem É que Deus toma As coisas comuns Que a gente acostuma Com elas E faz daquelas coisas Coisas grandes Coisas extraordinárias Coisas que deixam a gente Assim boquiaberto Uau Que coisa extraordinária E o que está acontecendo É que a misericordiosa Providência de Deus Se manifesta assim Com dias Com horas Com pessoas Com lugares Com caminhos Com a padaria Que você vai Com coisas que você Está meio que acostumado Achando que é assim mesmo Mas não é não Não é É a mão de Deus Fazendo com que você Dê um passo Nessa direção Outra hora Fazendo com que você Dê um passo Na outra direção Outra hora Fazendo com que você Indo para o plano piloto Ao invés de ir Pelo caminho normal Você então Naquele dia Sem consultar o Waze Sem olhar o Google Maps Você não Hoje eu vou por aqui E você de repente Fica sabendo de alguma coisa É a provisão de Deus Vocês se lembram Quando aquele Aquele viaduto Aqui na nossa cidade Na nossa capital Desabou Recentemente Né Um irmão Que era membro dessa igreja Ele falou assim Pastor Todo dia Eu coloco o carro Debaixo daquele viaduto E depois do almoço Eu vou tirar uma sonequinha Naquele dia Eu não coloquei o carro E nem fui tirar a sonequinha Todo dia Ele disse Eu trabalho no banco Lá perto E na hora do almoço E na hora do almoço Eu almoço E vou pra dentro do carro E foi exatamente no horário Que eu sempre costumei A mente ia O que aconteceu naquele dia É Deus dizendo Não chegou o seu tempo De morrer De ser esmagado Pelos entulhos Por esses escombros Eu tenho coisa pra você Ainda nesse lugar Nessa cidade Nesse país É tempo de você cuidar Das suas filhas Da sua mulher E ele foi poupado Coisas ordinárias Aparentemente comuns Deus pega as coisas ordinárias E faz das coisas Extraordinárias Coisas Extraordinárias Surpreendentes Por que isso, irmãos? Dia Hora E o campo No campo de quem a mulher entrou? Versículo 3 Por casualidade Entrou na parte Que pertence a quem? A Boaz Ele é parente de quem? Ele é da família de? Portanto, ele é o legítimo resgatador Que coisa extraordinária Ele é o legítimo resgatador O que que tá acontecendo? A misericórdia está soprando a providência E guiando os passos De repente tinha outros campos Outras fazendas Mas de repente chega Não tem aquelas divisas Aquelas cercas Não com mais nossa Mas vamos pensar na questão da divisa Essa terra daqui pra lá É de fulano De repente ela pudesse ficar Nessa terra aqui Aqui tem Mas de repente ela cruza E ela coloca os pés Nas terras do legítimo resgatador Que extraordinário Que coisa extraordinária O que que Deus tá fazendo? Deus tira uma mulher lá do paganismo Uma mulher que é fruto Dos seus ancestrais Que é de um incesto Que é um povo belicoso Que é um povo em inimizade contra Deus Contra o povo de Deus A graça de Deus A graça de Deus vai lá Pega aquela mulher A sogra volta Toda machucada Amargurada Pensa que tá voltando Velha Sem forças De mãos vazias E Deus tá falando Você não voltou De mãos vazias Você voltou Com quem eu queria Que você voltasse Você voltou Com aquela Que vai ser Ancestral Do meu filho Isso ela faz parte Da linhagem A minha graça Escolheu A minha graça Trouxe Vocês não estão Compreendendo Mas vocês estão Botando os pés Nos campos Do resgatador Pode parecer comum Mas não é comum É extraordinário É extraordinário O que vem acontecendo Desde o capítulo 1 Num determinado momento É que há duas dimensões Da história A dimensão visível Daquilo que elas conseguem ver Daquilo que elas conseguem Apalpar Colocar as mãos Fazer planos Se locomover E existe a outra dimensão Que é a dimensão invisível De um Deus Que tá nos fazendo bem Mesmo quando Às vezes A gente não entende Mesmo quando Às vezes A vida parece Nos machucar Mesmo quando Às vezes Parece que tá Tudo dando errado Parece que as coisas Estão emperradas Não evoluem Para um estágio De melhora De transformação De refrigério Existe essa dimensão Que às vezes Os nossos olhos Não conseguem ver Como que Deus falando assim Não se desespere Talvez você pense Talvez você Aparentemente Até perdeu o controle Mas eu não perdi o controle Estou fazendo algo Extraordinário Ela coloca os pés No campo Do legítimo Restaurador O resgatador E Boaz Vejam só Como que o Espírito Santo Leva o escritor A registrar Diz assim E eis que Boaz Veio de Belém E se Boaz Se a gente pudesse brincar Fazer um trocadilho Com o Si E se Boaz Naquele dia Fala assim Hoje eu não vou Na fazenda Mas nesse dia Levanta Hoje eu vou Na fazenda Os seus servos Ele tinha Alguém que era Responsável Pelos demais empregados Ele sabia Que as coisas Iam acontecer Mas naquele dia Ele pega Sua bota Hein Sua bota O seu cinto Com aquela fivela Do pessoal lá Do Goiás E sai Em direção Pega o seu chicote E sai caminhando Em direção A fazenda E vai olhando Observando as coisas De repente Quem Boaz Acha? Quem os olhos De Boaz Acha? Acham Ruth A presença De Ruth Chama A atenção De Boaz Irmãos Ela não está sozinha Ela não é a única Se você olhar O versículo de número 8 Diz assim No finalzinho Do versículo 8 Porém aqui Ficarás com as minhas Servas E tinham lá Outras mulheres Mas de repente O cara vem Quem é o camarada? Ele é rico Ele é piedoso Ele é generoso Ele é temente a Deus Ele é um partidão Tem um monte De mulheres Na Seara De repente Ele passa os olhos Carlos E ele olha Uma mulher Com a pele Bronzeada Com aquela Oleosidade Do sol O negócio Sabe? E ele Uau Quem é essa aí? Ela pertence a quem? Que mulher é essa? Eu vejo que ela tem os pés rachados Porque caminhou lá de De Moab até Belém Mas Que coisa Olha como é que essa mulher Cata a espiga Aos olhos E é interessante É interessante, né? Porque Se você notar Diz assim Ele pergunta assim De quem é esta moça? Esse esta aqui Traz ideia Vocês sabem No português Traz ideia de proximidade Se ele falasse assim De quem é essa? Então É a ideia de distância Mas Os olhos dele Olha com tanta afeição Com a perícia Que ele fala Quem é esta? Como que trazendo ela Pra perto Do seu olhar Perguntando Para o seu O seu Empregado O responsável Pelos demais secadores A providência A providência Está trabalhando De uma maneira extraordinária Já falei com as meninas Falo agora com os jovens Rapazes Desesperançados Que aqui estão Na IPG2 Nesta noite Ô jovem Jovem O que é que te impressiona Numa moça? O que é que te impressiona Numa moça? O que é que te chama Atenção Numa moça? Uma moça Para casar? Uma moça Para construir Uma história? Eu não queria Dar essas dicas Para vocês Porque Eu não sou terapeuta Eu sou pastor Mas eu preciso Eu preciso ajudar Os meninos aqui Tem uns meninos aqui Pelo amor de Deus Cara Quando você chegar Ali na bomba Ali no bomba Bomba Aqui atrás Bomba Quando a menina Sentar na mesa Ela pedir Aquele bomba Um salsicha Que ela colocar A mão assim Na mesa Aquilo é charme Coca-Cola zero E ela olhar Para você assim É o charme dela Ela é crente Você conhece As meninas Eu conheço Meninas aqui Que começou no bomba Vão casar Vão casar De repente Você olha A progressiva dela Hoje a progressiva Está Mas não é tudo Não é tudo É preciso ver Se ela tem os predicados Principais Ela é crente Oh meus filhos Vocês que estão aqui Na IPG2 Meninos Está cheio de ovelhinhas Aqui dentro da igreja Meninas de Deus Vocês é que são cegos Vocês é que são cegos Tem que ter um olhar Mais apurado Pede a providência Nessa noite Para abrir os teus olhos Tirar as escamas Dos teus olhos E ver A menina de Deus Para sua vida Ele achou Ele viu a moça E sabe o que acontece? O camarada Dá uma descrição De Ruth Dá uma descrição De Ruth Diz o texto Aí no versículo 6 Respondeu-lhe o servo Esta é a moabita É a moça moabita Que veio com Noemi Da terra de Moab Eu penso que quando Ele está fazendo Essa descrição Ele não está sendo Pejorativo Sabe por quê? Porque quando você Olha para o versículo De número 11 Olha só Porque ele está Fazendo uma descrição Dela E a reputação De Ruth Precede Ruth Vocês estão entendendo O que eu estou falando? A reputação Os valores De Ruth Chegam na frente De quem ela é Gente boa Gente ruim Às vezes as notícias Chegam também Conhece fulano Pelo amor de Deus Mas tem gente boa Também Gente de Deus Que as notícias Chegam na frente Como que prepara o caminho Olha o versículo 11 Diz assim Respondeu-lhe Boás E disse Bem me contaram Tudo quanto Fizeste a tua sogra Depois da morte Do teu marido E como deixaste A teu pai E a tua mãe E a terra onde nasceste Vieste Para um povo Que Dantes não conhecia O Senhor retribua O teu feito E seja cumprida A tua recompensa Do Senhor Deus de Israel Sob cujas asas Viestes buscar Refúgio Quando o camarada Fala que é ela Ele fala assim Gente Extraordinária A generosidade Dessa mulher Para com a sogra A nossa parenta É algo extraordinário Excepcional O que que está acontecendo Irmãos É a ação É a ação bondosa Da providência Trabalhando em favor Da vida de Ruth É a providência Trabalhando Pegando as coisas Que aparentemente São ordinárias Comuns E fazendo com que as coisas Sejam olhadas De uma outra perspectiva De uma perspectiva Mais nobre Mais elegante Mais santa Tanto é assim Que esse homem Não tira proveito Da situação vulnerável Na qual Ruth Se encontra Ele não tira proveito Ele é um cavalheiro Algo maravilhoso São muitas verdades Que a gente vê Nesse texto Da ação invisível Providencial de Deus Usando a vida De Boaz Para fazer Bem A essa moça E trazer A partir dela O nosso maravilhoso Redentor Jesus Cristo Epitáfio Epitáfio é o nome Da música Dos titãs Epitáfio O acaso Vai me proteger Enquanto eu Andar distraído O acaso Vai me proteger Enquanto eu Esse hino A gente não canta Aqui na igreja Sabe por quê? Porque esse hino É um hino Da geração contemporânea Sem esperança Que vive no nilismo No acaso Nós não cantamos Esse hino aqui Nós cantamos Aquele que nós cantamos No início da adoração As tuas mãos Dirigem o meu destino Às vezes nem vejo Às vezes nem compreendo Mas eu sei Que as suas mãos Estão trabalhando Em meu favor Foi sorte Foi sorte Isso aqui foi sorte Foi coincidência Foi casualidade Foi fortuito Não Não foi Foi providência Foi Deus operando Foi Deus operando Foi Deus agindo Você pode não estar vendo Você pode não estar compreendendo Talvez Diante daquilo que você olha Você não entende Mas sabe o quê? Deus está trabalhando Para lhe fazer bem Em tempo oportuno Você verá A transformação A guinada Que Deus Deu naquilo que você Você não percebia Agora eu preciso Eu preciso terminar E eu quero considerar Três coisas Rapidamente aqui A primeira coisa é o seguinte Irmãos Preste atenção No que está acontecendo Essa moça Essa jovem viúva Ela foi buscar Migalhas O que caía O que ficava No canto da lavoura Que a gente deixa Aqueles pés Lá no final assim Que a gente meio que Aquela espiga ali É pequena Está meio mirrada Vamos seguir aqui Porque é aqui Que está o fluxo Da abundância Então ela está colhendo Migalhas E ela fica contente Com o que acha O que ela acha Do ponto de vista Desse conceito Que eu estou usando De migalhas Ela já fica contente Satisfeita Porque aquilo já é Um tipo de provisão Para ela Mas sabe o que Boás faz? Boás Assupre de modo Abundante E farto Quem significa? O que significa Boás? Boás é um tipo de Cristo Às vezes Você veio aqui E você está À procura de migalhas Migalha de amor Migalha de afeição Migalha de atenção Jesus te dá tudo isso Abundante Você não precisa Ficar catando As espigas Pequenas Os restolhos À mercê Do amor de pessoas Do aplauso de pessoas Do reconhecimento De pessoas Enquanto Cristo Pode suprir Totalmente Abundantemente A sua vida Tanta gente Na geração contemporânea Tanta gente Dentro da igreja Deprimida Sabe por quê? Porque fica À mercê de migalhas Porque ignora O caminho Que é apontado Da fonte Excelsa Inesgotável Que é o Senhor Jesus Pare de ficar Refém disso Busquem Cristo Em segundo lugar Quando o resgatador Olha para aquela mulher Olha para aquela mulher Necessitada Precisando de auxílio A compaixão Há um movimento De compaixão Por parte dele O Senhor Jesus Quando nos achou Nós estávamos Totalmente necessitados Perdidos Na escuridão Andávamos Andávamos rumo Eram os filhos Da ira E de repente O Senhor Jesus Viu que nós Carecíamos Do seu perdão Do seu aconchego Da sua provisão E ele nos atraiu Portanto Ele nos viu Nos achou Onde nós estávamos Abatidos Sem esperança Sem rumo Sem saber o que fazer Ele viu Cada um de nós Cada qual Na sua peculiaridade Cada qual No seu mundo E de repente Ele colocou Os olhos em nós Nós não tínhamos Nada para oferecê-lo Ele é que tinha Ele é que tem Para oferecer Mas ele coloca Os seus olhos Paternais Amorosos Graciosos Para nos atrair Nos dar um novo rumo Uma nova história Uma nova identidade O Senhor Jesus Faz isso Eu não sei Como você veio Talvez você tenha Buscado em tantas coisas Em tantos Em tantos meios Uma satisfação Que não vai suprir Esse buraco Da sua alma Do seu coração Só o Senhor Jesus Pode dar isso para você Só o Senhor Jesus Pode fazer Com que você Realmente tenha Uma identidade Uma identidade Plena, satisfeita Completa Nele mesmo Só o Senhor Jesus Terceiro Quando o resgatador Viu Ruth E quando alguém Falou sobre ela Ele já sabia Um pouco sobre ela Só que o Senhor Jesus Ele não precisou Que ninguém falasse Sobre você Para ele Ele não precisou Que alguém Dissesse Sobre a sua reputação Ele já conhecia A sua reputação E que não era boa Ele já conhecia O seu currículo As coisas que você Não coloca no currículo As coisas que você Não coloca ali As claras Ele sabia Mesmo aquelas Que estavam ocultas E mesmo assim E mesmo assim Ele decidiu Eu quero Eu quero Eu quero É para mim Eu vou mudar A sorte dele E a sorte dela Raboás É um tipo Do Senhor Jesus Hoje nós estamos vendo E encerrando Nessa noite Antes de participar Da ceia Duas bênçãos Do recomeço Domingo que vem A gente avança Um pouco mais E você vai ver Quanta delícia Quanto evangelho Quanta graciosidade Deus tem Para nós Neste livro No evangelho de Ruth Deus o abençoe Sua vida Deus alcance O seu coração Ele te viu Ele te viu